Tranquilo, né? O dele eu acho que... É um Excel. Excel? É um Excel. Excel eu não conheço, mas é menor que o Citation? É o tamanho do Citation. Faz sim. Não é o que eu não sei, mas ele opera bem melhor, né? Porque o Citation tem aquele negócio de freio e tal, mas... Aham. Eles operam lá no costa, lá. Aham. Porque o Gustavo Lima pousou lá em pau dos ferros com o Citation. Nossa. Foi. Mas essa minha vinda pra cá... Eu tô atrapalhando. Não, mano. Essa minha vinda pra cá é justamente pra poder linkar isso aí também, sabe? Aham. Porque o pessoal não tá conhecendo. O pessoal do Natal não conhece isso aqui, pô. É, é. Entendeu? Então agora eu tô normalizando. E é uma super estrutura, né? E muita gente não conhece. Não, e ainda vão melhorar antes. Se o pessoal conhecesse aí que ia explodir mais. Mas tô fazendo um trabalho agora grande. Porque a estrutura, na realidade, já tá feita, né? Agora é umas melhorias só, mas o principal... Eu tô com planejamento isso aqui, doutor. Final do ano que vem. Tá pronto. Tá pronto. Fiz um programa ali pra... Tá bom. Isso aqui é o Fogo Suave. E esse aí, tudo bom? Esse é o amigo do doutor Nico. Isso aí. É o Lucas. Lucas. Mas já a gente... E aí? E aí? Já, já, já nos vimos. Já nos vimos. No bom? Esse é o professor do doutor Nico. Tudo bem, doutor? Prazer. Ah, você, de vez em quando tá lá em casa. É, é, ver os vídeos. É, pra mim você é muito zen. Zen, né? Eu vou pousar ali agora... Não, eu quero ver o doutor Nico. Não, eu quero ver o doutor Nico. Eu não quero ser tranquilidade. Eu vou ser zen, Nico. Obrigado. Eu vou pousar agora ali, tá muito alto, muito baixo. Eu tô todo agoniado. É, eu quero ser... Não é assim no vídeo. Não é assim no vídeo do vídeo. Não, eu vou... Eu vou pousar ali, que tá ventando um pouco. Tá 40 nós. Tá mais 55 nós. É, é o Nico. D.R. Nicolas Coelho, deve já aparecer aí. Uma. Com cá. Com cá. Pra gente conhecer aí. Pra gente rever, pega aqui, pega aqui. Valeu, Lucas. Vai te ver daqui a pouco. É, o... Nicolas Coelho. E Thiago. Thiago, eu só consigo trazer ele pra cá também. Vamos. Vamos trazer ele pra cá. Aí o YouTube tá no Instagram também. Sim, vou colocar. Da bio aí. Sim, prazer com você. Vou lá, contente de carona aí. O melhor serviço fiscal foi o outro. Tá vendo o pessoal? Tá aí o pessoal. Estão inaugurando as ruas aqui. O condomínio Costa Meralda. Aqui tá a Fly Natal. Nossa Angai vizinho aqui. Nós temos aqui agora o Otávio que vai fazer uma fala. Agradecimento do condomínio Costa Meralda. E o Herói do Sul do Lopes. Pela homenagem para a cidade da família. Você quer deixar pra falar lá? Porque vem do sol. O Otávio pede que ele fale lá. Pra que a gente sofra menos com o sol. Então eu aceito. Por unanimidade. Ninguém foi contra. Tá resolvido o problema. Vamos falar a próxima placa. Marcos Lopes, cadê você? Marcos Lopes já desceu a porta. Nós vamos para a próxima placa. A gente vai voltar a entrar no ônibus. Já já pode entrar. Nós vamos voltar aqui. 100 metros ali é o Otávio. Quem quiser ir andando, já pode ir pra mim. Muito obrigado pela atenção. Peço desculpas pelo Otávio. A gente vai voltar a 100 metros ali. Onde o Otávio está. Marcos Lopes, não é o Otávio. Lasta ele ali. Podem ir pra lá que nós vamos esperar. A inauguração da outra placa. Tá vendo? Tá com o Otávio aí. Tá vendo bem? Lindo bem? Prazer. Acho que eu já tinha visto ela ali. Foi. Vira o fonte aqui. Aham. Tem muita criação por aí, viu? E vocês? E aí? Você lembra que é a fonte aqui? Olha aí. Olha aí. Aí. Lígula. Amanhã vai ser bom tempo. E aí? Muito bem. Muito bem. Pessoal tirando foto aí, pessoal. Essa aqui é a rua Governador Juvenal Lamartine de Faria. Olha. E aqui estão os ônibus. Está levando o pessoal de um lado para o outro. Porque o sol está... Está pancado aqui. E aí, Nicky. Está um solzão aqui. E aí, Nicky. E aí, Nicky. Ah, afastar. Hã? Dê um tchau. Um beijo. Você é o próximo aviador da família, né? Tudo bem, Leila, como vai? Aí, Nick. Chapinha. E aí, chapinha. Quando eu liguei, vocês já tinham saído. Tudo bem? Chegou. Olha aqui de novo. Bom dia. Olha ele aí. Rapaz. Ah, tem dois anos já? Dois anos, três anos. Cadê, chapinha? Olha aqui o botão do nosso amigo Jonas. Jonas? Ah, ele tá ansioso pra recebê-lo. Tá definitivo. É? O verso dele aqui. Os cuchinhos. Deu muito trabalho pra encontrar isso aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. Olha. E agora tá na fase aqui só de... A redução tá 100% pronta, né? Aham. Tá tudo definido. A descarga aqui, ó. A gente projetou a descarga. Agora eu vou fazer só o bojo aqui, o abafador, né? A múltipla, né? Pra a gente finalizar isso aí e fazer o voo de prova de um avião do homem, né? Eu vou ter que fazer outra carenagem aqui, viu, Nikos? É? Que ficou maior? É, o motor... Maior um pouco, né? Aí, ele vai receber quando? Mais ou menos quando? Eu acho que daqui uns 60 dias o avião tá voando. Se Deus quiser. Então, no Natal, se Deus quiser, né? Não, esse presente aí, né? Um presente de Natal, comandante Jonas. Bacana. Esse é um Honda Fit 1.5? Não. É. Exatamente. Fit 1.5. É o mesmo formato daquele nosso lá, aquele meu lá? Aham. Mas tem uma... Ele mora em São Paulo e tá fazendo o aerobrata dele com um Viking DCI. É? Esse aí, 1.5 também. Só que ele optou pela FuelTech, sabe? É? Ele vai botar a FuelTech mesmo com a briga dele. É? Legal. Faltou 4,6 centros no kit da FuelTech. É? É o controlador e o sistema de mangueira, se respeito. É, eu comecei usando aqui o sistema de magneto, mas fica muito caro, né? Magneto? É. O magneto é o que fica mais caro, né? Caro. E esse sistema que a gente tá desenvolvendo, esse aqui, ó. É um sistema individual. Pra cada cilindro vai ter sua bobina. Entendi. E vai ficar uma coisa mais... Assim, mais segura. Uhum. Já que não é dupla ignição, mas tem uma bobina pra cada cilindro. Entendi. O magneto é bom, ó. Seguro. Quando você tem dois. Uhum. Mas o Honda não tem como você botar dois magnetos. Entendi. Entendeu como é? Mas tá indo bem a coisa. É. Uhum. Nicos, aqueles aviões ali foi quem deu a asa ao nosso Brasil. Esses paulistinhas aí, ó. Paulistinha. É. Esses aviões... Esse aqui era do meu pai, esse de cá. O outro foi do Euroclube de Maceió. Maceió. Eles venderam isso aí. É. Abriram uma concessão lá e venderam. Então ele tem as asas ainda, né? Porque eu me lembro das asas lá no hangar do Euroclube de Maceió. Isso. De madeira. Isso. Aí eu vou fazer tudo em alumínio. A nevura. A nevura e a longarina, né? E vai ser tela do mesmo jeito. Tradicional mesmo, né? Porque senão perde a graça. Não, olha. Sai tudo. Olha as caras que tem. Ah, rapaz. Ficou muito bom ter o hangar aqui. Isso aqui, JC. Isso aqui eu fiz. Aqui, não tinha nada aqui. Eu fiz as paredes. Era o cara construindo as paredes e eu construí isso aqui. O cara me cobrou 65 mil reais pra fazer isso aqui. Eu disse, peraí, eu vou fazer o que o meu pai me ensinou. Fui lá na compara e comprei esse material tudo por 8 mil reais. Aí cheguei aqui com uma macazinha de sogra. Lá, vamos lá. Aí fiz isso aí. Ficou forte, hein? Ficou. Bacama. Aí botei esse tiranto. O segredo tá nesse tiranto de baixo aí, né? E nessa parte aí da frente aí. De cima ali, né? Que não tem como selar, né? Não sei. Aí eu botei esse tubo aqui porque aqui vai ter um ventilador grande aqui, sabe? Com diâmetro de um metro e meio. Ele trabalhando bem devagarzinho aqui, ó. Porque aqui é quente. Eu vou abrir mais um pé. E eu vou botar outra porta ali pra ver se melhora mais e abrir mais duas portas aqui. Pra ficar ventilado, né? Vocês querem água? Não, eu tô satisfeito. Eu vou beber aqui um pouquinho. Aquela asa ali é de quem? É de onde? Que avião? Vermelha. É do avião que eu comprei em São Paulo agora há pouco tempo. É um ranço acrobático. É aquele que tá lá, o charuto lá, né? É. Deixa eu funcionar aqui, Jocacique. Pra que você tá dando pra ver, né? É o que? É de 1970 aí? E quatro. É? É, eu sei. Eu andava ter um CDI dela agora. Vamos ver se ela pega aqui, né? Se ela estiver e a gente não pode garantir nada. Não. Faz dois, um dia que não funciona. É mesmo. O seu magneto tá DT 180, tá? Me deu certo. É a mesma apuração, né? É dois tempos. Dois tempos. Não tem plato, nada. Não tem nada. Pronto aí. Legal. Não, isso aqui é só descer o pé, ó. Parece... Parece partida elétrica. É partida elétrica, praticamente. 1975. Isso aqui foi a primeira motocicleta que eu andei na minha vida. E eu andei para te chamar aí. Isso aqui, meu pai tinha uma... Essa é uma 125 ou uma 125? 125. 125. É... 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 Não, alternativa. Agora tem uma máquina ali, que essa é boa. A lambleta. A mesma. Essa aqui é a mesma. Essa aí não liga não, né? Essa daqui é a mesma coisa daquela lá. Só que isso aqui é uma 200. 200. Esse motor aqui é mais valente do que aquele lá. Agora o motor valente, né? O tambor, o disco dela já... É um freio enorme, viu? Lembra das 350? Lembro. As assassins, meu irmão. É, tudo bem. O cara chegou aqui e veio lá de Maceió comprar essa moto aqui. Essa Vespa, porque essa Vespa tem uma grande história também. Foi no final de servir lá do Caicó. Um camarada, esse cidadão aqui conhece. E aquela motocicleta ali, eu não vendo porque foi a primeira motocicleta que meu pai comprou. E essa de mil cilindradas aí? Aliás, moto, né? De moto. Meu pai tinha motocicleta antigo. Já. Junto com esse aqui. Esse aqui tem que montar para o Nicolas Júnior. Não, esse aqui é do meu neto. Esse aqui é... E aí? É do... Pai para Septon e Panicolos também. Como é? Teu pai tinha uma Java, não? Possuiu Java? Java. CZ? Era. Parabéns, Júlio. Tinha clavante. Paga os alofotes aí. Amato Java. Ficou grande, né? Bem profundo. É. O que trouxe para cá para botar aquelas barraquinhas quando fazia a missão, né? Pega aqui. Esse aqui eu não posso garantir porque faz 20 anos que ele está no pé da parede. Ele pega, né? É. O barraco aí está mimoso aí, hein? É. Acha bem que está saindo um gerador ali, né? É um gerador. O que ele gera? É. Eu... É. É. E aí, felicidade.